Pouco a pouco, essa história que eu vou te contar agora ela vai ficando mais clara. No começo era assim, a palavra dos dois que apanharam, dos três que bateram. Aqui, um fala daqui, o outro fala de lá, não tinha imagem. Aí apareceu a primeira imagem. Opa! A gente via o motoboy no chão apanhando. Que isso? Aí veio a segunda imagem de câmera de segurança, que você viu em primeira mão aqui no nosso balanço geral. Ali ficou claro, a mulher e o motoboy apanharam dos três. Ah, provocaram, não, não sei. Mas ali os dois apanharam desses três homens, inclusive um deles vigilante. Exclusivo, que você viu aqui no balanço geral. As imagens não mentem, então aí. Esse é o vigilante que bateu. Aí o motoboy que apanhou e ficou completamente machucado. Nós conversamos de novo com esse motoboy. Nós conversamos com o advogado, com a vítima, com a mulher. Esse homem colocou a vida em risco para salvar a vida dela. Nem conhecia. Mas deu um basta na violência contra as mulheres. Balança. Uma tentativa de homicídio, seguida de omissão de socorro. As imagens são claras, demonstram de forma inequívoca todas as agressões praticadas por esses três indivíduos contra uma mulher. O advogado Bruno Rohr fala com toda convicção. Houve um erro de procedimento da polícia militar. Houve uma sequência de procedimentos errados. Inicialmente, todos os envolvidos deveriam ter sido encaminhados ao 8º Distrito, que é a central de flagrantes aqui de Curitiba, para que fosse lavrado o boletim de ocorrência da polícia civil. Eles foram encaminhados à primeira companhia da polícia militar e lá foi feito apenas um termo circunstanciado e os indivíduos foram liberados. Porque o termo circunstanciado é feito para situações mais brandas. E as imagens comprovam que isso foi uma grave lesão praticada contra essa empresária. Nesta segunda-feira, o advogado acompanhado da cliente Renata Baroni percorreram casas, prédios e comércios da região da rua Carneiro Lobo com a Silva Jardim, em busca de novas imagens que possam comprovar ainda mais a covardia que foi praticada contra uma mulher e também um motociclista que tentou ajudá-la. A imagem mostra agora que quem foi agredida fui eu. Eu não cheguei nem a descer do veículo. Quando eu dou a ré que eles esbarram no meu carro para anotar a placa e eles também dão a ré no exato momento e quase colhidem novamente, os três 10 do carro arrancam o meu telefone da mão, são vários socos ali na porta do veículo, que seria essencial outras imagens, vão me levando para a lateral do carro e até o final no porta-malas. Na mesma imagem, o momento em que o motociclista vê as agressões e tenta ajudá-la. Ao parar a motocicleta próximo da confusão, ele acaba também espancado. Achei muita covardia, três homens estão agredindo uma mulher no meio da rua, mexeu bastante comigo e resolvi estar me envolvendo ali para tentar salvar ela. Ou seja, arriscar a própria vida por ela? Exato. Cinco dias depois, ele ainda guarda no corpo as marcas das agressões. Ferimentos na perna, no braço, na cabeça e na boca. Nas imagens, o motociclista chega a apanhar com o próprio capacete. No primeiro momento, ele balançou meu capacete e eu fiquei tonto, fiquei zonzo. Aí eles arrancaram o capacete com a alça de segurança aqui embaixo fechada já ainda. Aí depois que eles arrancaram o capacete, me derrubaram no chão, derrubaram a moto, puxaram para o outro lado, para frente da moto, pisaram na cabeça. Nem o motociclista e nem a empresária conseguiram até agora fazer o exame de corpo de delito, o que pode atrapalhar o processo contra os agressores. Fiz tomografia, fiz os exames de tórax, tudo. Se você perguntar para o médico que me atendeu, ele falou, eu não posso atestar suas lesões. Isso tem que pedir um via judicial para que eu possa atestar isso. Eu não sou médico legista. Então o que todo médico particular fala é que a gente precisava dessa negativa do IML para poder ser feito um exame, porque ninguém entende o porquê que o Instituto não está fazendo. Bastante revoltada, depois de ver as imagens, a empresária não tem dúvidas. Se não fosse o motociclista, hoje ela estaria morta. Eu tinha total certeza que eu iria morrer. Foi uma coisa que quando eu estava, as pessoas não têm noção de tanta bordoada que eu tomei na cabeça. E eu estava até meio tonta e eu não conseguia nem pegar no telefone e lembrar nome de pessoas para ligar na hora e pedir do nervosismo. E ao ver depois a minha cabeça no porta-mala do veículo que está ali, tudo, que acho que as imagens não chegam nem a mostrar, esse é o meu exato momento, mas que tem a minha cabeça, tudo, a gravata, quando ele tenta me dar uma gravata por trás e pede para os meninos abram o porta-mala, o que esse cidadão iria fazer? E me admira ele estar na presença do filho dele também, mais um agressor. O advogado do empresário e do motociclista já solicitou em juízo uma adequação do termo circunstanciado para um boletim de ocorrência, para que os responsáveis pelas agressões possam ser punidos. Nós precisamos das câmeras de segurança, nós precisamos do exame do IML atestando as lesões sofridas tanto pela empresária quanto pelo motoboy. Então é imprescindível que isso retorne à polícia civil para que seja feito da maneira correta. E mais, o advogado vai pedir à PM explicações do porquê apenas dois dos três homens aparecem no registro com os agressores, já que todos, nas imagens, aparecem batendo na empresária e no motociclista. Nós iremos à Corregedoria da Polícia Militar pedir esclarecimentos quanto a esse procedimento equivocado realizado no dia dos fatos. Quando ele estoura me tirar, por exemplo, eu tinha mãos de pessoas por trás me segurando. Ele pegava na minha cabeça e o outro dava o soco. Duas pessoas me segurando por trás. Então não houve um agressor, houve três agressores. Depois de obter as imagens que mostram como de fato aconteceu naquela noite, nós tentamos novamente falar com o vigilante Anderson Luiz, acusado das agressões. No termo circunstanciado, consta como endereço residencial dele, a rua Visconde de Serro Frio, número 58. Nós estamos no ponto zero da rua. Percorremos toda a extensão em busca do número 58. Infelizmente, não corresponde. Do 36 e do 46, há uma rede de supermercados que segue por toda a quadra, ou seja, o número 58. Não existe mais. Como o endereço residencial dele não foi encontrado, nós também tentamos falar com o vigilante por telefone. Depois de várias tentativas, ele atendeu a ligação, mas não quis encontrar a nossa equipe. Não, não, deixei isso. Não vou divulgar no conversar, eu não. Até passei a me ligar aqui, até passei o contato dele já. Para o motociclista, a atitude do vigilante de querer agora se esconder diante do que fez, só demonstra realmente quem ele é. Se fosse uma pessoa, uma pessoa trabalhadora ali, não teria a atitude que ele teve com os demais ali. Para mim é bandido. Bandido. Não tem outra palavra. Então, o vigilante, ele faz um curso, ele é treinado para isso e ele sabe como imobilizar uma mulher. Como que uma mulher iria bater em três marmanjos daquele porte? É um absurdo uma pessoa vir na televisão e ainda reverter os fatos, tanto para a polícia no local, quanto para todos os canais de TV com várias versões diferentes, porque para cada canal foi dada uma versão dele. Então, as pessoas viam o que estava acontecendo, estava sendo espancada em via pública e muitas recuaram a ajuda por serem três homens. A gente tem que acreditar que a justiça pode ser feita. É, foi realmente uma situação absurda. Ah, mas ela ofendeu, ela disse, não sei, não interessa, não há justificativa para uma agração de três homens contra uma mulher. De três homens contra uma mulher e alguém que vai ajudar a defendê-la. Não tem explicação. Podem querer falar o que quiserem, mas não há. Bom, como nós vimos, o vigilante pediu que a gente entrasse em contato com o advogado dele. O Balão Geral está procurando esse vigilante para ele falar a hora que quiser. Direito de dar resposta. Vamos ver o que diz a defesa do vigilante. Como é que eles tentam explicar toda essa situação? Mandaram um vídeo aqui para nós, veja. Fui constituído pelos noticiados para representá-los numa situação que teve início com uma discussão de trânsito, a qual evoluiu para a lesão corporal. Policiais do 12º Batalhão atenderam a situação, lavaram o coletivo de ocorrência militar, termo circunstanciado, o qual gerou uma audiência que ocorrerá agora em maio de 2020. Sendo assim, a defesa se pauta nos fatos desse termo circunstanciado, ou seja, a lesão corporal, da qual nós iremos partir para a defesa dos noticiados.